Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso projeto de criação de peixes em caixa d'água E desta vez nós vamos fazer a medida da amônia, só para nós vermos a concentração de amônia dentro da caixa, nossa caixa d'água Como que a amônia é produzida? A amônia é produzida por restos, resíduos de alimentos que ficam na caixa Ela é produzida também por peixes que morrem dentro das caixas e também por resíduos do peixe, pelo cocô do peixe Então tudo que é sujeira na caixa d'água, ela produz amônia Nós temos dois tipos de amônia, o NH3, que é a amônia que nós consideramos boa E o NH4, que é a amônia tóxica E nós temos que fazer a medição dessa amônia, porque ela causa uma certa quantidade de distúrbios para os peixes Por exemplo, níveis elevados de amônia, eles provocam estresse nos peixes Com consequente diminuição da resistência imunológica Dano nas brânquias e destruição das nadadeiras A amônia interfere na transferência de oxigênio das brânquias para o sangue E a médio prausa causa danos às próprias brânquias As membranas produtoras de muco podem ser destruídas Reduzindo a limosidade da cobertura externa e danificando a superfície intestinal Peixes sofrendo de envenenamento por amônia Geralmente se apresentam, olha, interessante, ofegantes Nadando na superfície e com comportamento apático Esse aí, pessoal, é um sinal de sintomas de que alguma coisa deve ser feita E o interessante também é nós sabermos os valores normais da amônia Aqui diz o seguinte, olha, teores de forma de NH3 Inferior a 0,02 ppm São considerados seguros para os peixes Enquanto os teores superiores a 0,04 ppm exigem providência Então nós vamos medir aqui o teor da amônia E temos uma tabela que nós vamos mostrar para vocês Então nessa tabela, para nós podermos medir a amônia Nós temos que verificar a temperatura da água Temos que verificar a temperatura Nós vamos ter que verificar o pH Para podermos, então, nós medirmos o valor da amônia Nós precisamos desses três detalhes aqui Que são muito importantes, tá bom? Então eu tenho aqui meus dois copinhos Tá certo? Eu vou lá, então, pegar agora da caixa d'água Pegar a água Porque um eu vou medir o pH E o outro, então, eu vou medir a amônia Tá certo? E aqui nós estamos, então, nessa caixa d'água Vou estar pegando aqui dentro Quero que vocês vejam aqui para a gente saber Que estamos fazendo as coisas certinhas Tá, vamos lá que eu vou tirar o excesso Porque nós temos um nível Onde a gente deve Deixar a água, né? Então aqui vocês percebem Tá, esse aqui é o nível Eu vou tirar aqui o excesso Para deixar na quantidade certa Tá bom? Só que, ó Está no nível Tá bom? O nível primeiro Vamos colocar aqui Para verificarmos, então O pH E estamos aqui com o outro Para nós verificarmos, então, depois a amônia E depois nós vamos verificar a tabela Para ver se tem alteração Em nossa caixa ou não Eu estou fazendo nessa primeira caixa Porque essa primeira caixa É, ó Aqui novamente Tá, no alinhamento Essa caixa d'água Que nós estamos fazendo o teste Essa caixa faz três meses Que nós não fazemos troca nenhuma de água Né? Que nós não mexemos com esse peixe Nós estamos deixando essa caixa Meio isolada das outras Sem mexer nela Para ver se acontece alguma coisa De problema com o peixe Né? Quando a gente não mexe com a água Então nós preferimos fazer dela Para nós ver como está o andamento Tá certo? Então, pessoal Primeiramente, olha Vamos ver a temperatura nossa Temperatura aqui Está marcando para nós 10, 15, 16, 17 graus Tá? Só que assim A temperatura da água Ela estava 13 graus Né? Muito baixa Mas por quê? Porque a temperatura nossa Nós estamos em uma época de muito frio Né? E aqui está 16 graus Agora sim No termômetro No ar ambiente Nosso aqui Então a água está um pouquinho Mais baixa E agora nós vamos verificar Aqui o pH Né? O pH aqui Nós vamos verificar Vocês viram aqui a medida Certinho Então o que você faz? Você controla O pH Né? No medidor aqui É... Três gotinhas Tá? Lá Um Dois Três 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 gotinhas Tá? Colocamos aqui no Nosso copo E agora nós vamos mexer E vamos ter que esperar aí É... Cerca de Dois a três minutos Para ver a reação Tá bom? Quero mostrar para vocês o seguinte Vamos deixar aqui fora um pouquinho O valor neutro do pH Para a caixa d'água Para o aquário É de 6.8 a 7.2 Dentro desse período Ele está dentro da normalidade Tá? Abaixo disso Acima disso Ele vai dar muito alcalino Ou senão vai estar muito ácido Né? Aí precisa fazer a correção direitinho Mas vamos ver como é que está o nosso pH Então Tá? O nosso pH Pessoal é o seguinte A gente não tem usado medicamentos Para corrigir pH Nossa correção do pH É em cima dos tijolos Então em cada caixa de tijolos Em cada caixa Temos 10 tijolos Tá? Conforme aumentamos Ou diminuímos Porque nós descobrimos Que o tijolo Realmente corrige o pH Vamos olhar aqui para nós Então aqui nós verificamos o seguinte Ela não está nesse azul forte Né? Ela está clarinha Você percebe que ela está clarinha Então ela não está no azul forte Ela está aqui ó Nesse azul Né? Você percebe aqui Está 7.2 Né? Então está variando entre 6.8 a 7.2 Então o nosso pH Ele está dentro da normalidade Nós estamos conseguindo Com essa técnica de caixa d'água Com esse projeto que nós estamos fazendo Manter um pH normal Sem precisarmos usar medicamento Eu comprei um aí Até no começo Ou até agora Sem usar ele Está fechadinho Tá? Que nós conseguimos acertar Então esse processo aqui Então o pH está dentro da normalidade Tá bom? E aqui Nós vamos agora Vem então a amônia Se a amônia também está alterado Dentro da caixa Porque nós estamos nós Esse filtro que nós estamos com ele Faz 15 dias Que nós não trocamos ele 15 dias Nós não estamos trocando ele Para vermos então Se aumenta demais A amônia dentro da caixa Né? Então o aconselhável nosso Sempre é Fazermos então A troca uma vez por semana Mas nós estamos exagerando um pouco Então como é que a gente faz aí O teste da amônia Ó Preencha, aproveita Até a marca Com a água do aquário Ser analisada Tá? Nós fizemos aqui ó Preenchemos até a marca Tá certo? Ping 8 gotas Da solução reagente 1 Então aqui ó Solução reagente 1 está aqui Nós vamos pingar 8 gotas E ping 4 gotas Da solução reagente 2 Né? E tampa, aproveita e agite Então vamos lá então Do reagente 1 Nós vamos estar usando aqui 8 gotas Tá bom? 8 gotas Né? Vamos tampar Para não misturar as tampas Que é importante Nós vamos fechar aqui novamente Vamos mexer Tá certo? Tá mexida Vamos abrir E vamos agora Colocar então O reagente aqui Ó O reagente 2 Né? Nós vamos aqui então Colocarmos 4 gotas 1 Ok Ok 4 gotas Tá certo? Agora vamos tampar E nós vamos ter que Vamos mexer E vamos deixar aí Uns 3 minutos Aqui pede para 3 minutos Nós deixarmos né? Para ele dar a reação Né? Vai dar a sua resposta aqui E após ele dar a sua resposta Nós vamos então Aqui para o nosso Resultado Né? Do nosso Material Nós vamos aqui para o nosso Para a nossa tabela Então tem que fazer a tabela Com a temperatura Né? Com a temperatura O pH Então a temperatura O pH Para nós termos uma ideia Da amônia No nosso caso Então a temperatura Vamos ficar aí Está abaixo Ela de 22 Né? Está aí 17 graus Né? Porque está muito frio Né? Então vamos considerar Aqui o 22 na tabela Que está inferior a isso Agora vejamos aqui pessoal O nosso pH Vocês viram aqui o pH Que ele está 7.2 Tá? Está 7.2 Então Na normalidade 6.8 A 7.2 Tá? Ele não está azul forte Como vocês podem ver aqui Mas está um azulzinho fraquinho Tá? Então o que acontece é o seguinte O pH Está aqui ó 6.8 A 7.2 Então repara aqui ó 6.8 A 7.2 Tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui Nessa escala aqui Do pH Né? Nessa escala do pH Vamos ver aqui então É O pH Estando dentro da normalidade Vamos ver Como é que está aqui então O resultado do nosso Do nosso Reagente Né? Vamos ver aqui onde ele vai estar A gente percebe aqui Que ele não está aqui Mas que ele está aqui no amarelo Tá? Está bem amarelo Né? Como você está vendo aqui Né? Vamos ver se Vamos estudar um pouquinho aqui pessoal Sobre a tabela de leitura Então a primeira coisa Que você vai verificar É a temperatura Né? Vamos supor aqui A minha temperatura hoje está baixa Porque eu estou Como está muito frio A temperatura menor aqui é 22 Então vamos calcular aqui Você verifica no termômetro A temperatura que deu a sua água Normalmente varia aí entre 22 Até 28 Né? Acima disso aí Acaba sendo potencial para o peixe Então em cada grade de pH Tem 22, 25 e 28 Né? Nós vamos fazer um cálculo aqui de 22 Para nós termos uma ideia Vamos supor Que vamos supor Que você viu a temperatura Ela deu 22 Certo? 22 O pH Ele deu 7.2 Então o seu pH Está aqui 7.2 Está certo? Foi o que nós verificamos aqui Não foi? Nosso pH 7.2 Então olha O pH está 7.2 E a temperatura está 22 Certo? Então pH 7.2 Temperatura 22 Aí você vai verificar Quanto que deu De amônia Vamos supor aqui Que de amônia Deu Um resultado Vamos supor 6.50 Vamos supor aqui 6.50 Então o que você faz? 7.2 Do pH 22 de temperatura Você vem aqui Nessa linha Né? Até 6.50 Então o que aconteceria Nesse caso? Você teria Um pH Tóxico Né? Que a linha Amarela É a tensão A linha Vermelha Aqui Ela precisa De tratamento De cuidado Extremo Já Você precisa Tratar Sua água Né? Então repetir Novamente Aqui pra vocês Nós viramos O cálculo De 6.50 Vamos fazer Um cálculo Aqui De 0.50 PPM Ó Vamos mudar Só Aqui a amônia Né? Então ó 7.2 Temperatura De 22 E vamos Aqui então No 0.50 0.50 Tá aqui Tá certo? 0.50 Tá aqui Ó Deu 0.004 Tá? E Aqui nós subimos Então tem 0.50 Então Nesse caso A A sua caixa Tá dentro da normalidade Tá um pouco alterada Mas essa linha verde Aqui Toda ela Ela é então É uma amônia Que tem na sua caixa Mas tem a amônia Tóxica E tem a amônia Que se devemos normal Por exemplo A NH3 É considerada Uma amônia Tolerável A NH4 Que ela é tóxica E prejudicial Para os peixes No caso aqui Todos os valores Que der na linha verde Então são normais Na linha amarela Requer atenção E na linha aqui Os valores Que dão aqui Na linha vermelha Então são amônia Tóxica Tá? Então é esse o detalhe Que eu quero corrigir Do outro vídeo Que nós acabamos Nos enrolando E não explicando bem Né? Você então vê A temperatura Por exemplo Deu 28 Aqui a temperatura Você vê o pH Vamos supor Que o pH Tinha dado 8.3 E a temperatura Deu 28 Então 8.3 Por 28 Aí vai estar aqui Tá certo? Vamos supor Então o que ele deu Aqui É 1 De ppm Então você vem aqui 8.3 Por 1 Tá aqui Ó, né? Então vejamos aqui Ele vem na linha aqui Tá? Até chegar no 1 Então você estaria com uma amônia Tóxica Dentro da sua caixa d'água Então é isso aí pessoal Eu estou Vindo aqui nesse vídeo Tá? Para mostrar pra vocês A importância De nós criarmos barreiras Né? Para Controlar Tá tendo um controle Da amônia Né? Então pessoal Eu tenho aqui Esse sistema Que vocês estão vendo aqui Né? De duas caixas d'água Que vocês percebem aqui Que a minha água Aqui Ela está realmente Clarinha Né? Ela não tem sujeira Tem pouquinha coisa ali Ó Né? Mas muito pouco Né? Praticamente nada ali Pessoal É o seguinte Algumas pessoas Me perguntaram No canal Se esse Buraco aí Né? Não tem risco Do peixe passar por eles Olha Não tem risco Porque o peixe aqui Já é grande Tá? Se o peixe for pequeno Aí tem que usar o suspiro Tá? Aqui eu não deixo Por causa do É Dos peixes Né? Olha o tamanho dos peixes Aí pessoal Não é pequenininho não Tá certo? Então pessoal É o seguinte A água aqui Ela é limpa Tá? Mas Mais Interessante Aqui no decantador O negócio já é diferente Né? Aqui fica toda sujeira Então sempre eu tenho falado Que a água Ela vem de cá Tá certo? Ela fica posicionada Aqui A sujeira grossa Tá? Pra cá passa A sujeira então É Água mais limpa Né? Então a cada Três dias Normalmente é de dois Três dias Quando vou lembrando aí Eu abro esse registro Então a sujeira Que está aqui Nesse cano Ela desce E vai pro decantador Então pessoal É o seguinte Eu vou fazer isso agora Tá certo? Eu vou abrir Esse registro aqui Pra mostrar pra vocês Aonde que está Toda a sujeira Dessa caixa Tá? Essa caixa aqui Ó Limpinha Estão vendo vocês aqui Limpinha Mas olha aqui O nosso decantador Eu vou abrir o registro Olha a situação Do nosso decantador Aqui pessoal Né? Aqui a história é outra Né? Aqui a sujeira Mora Então olha vocês aí Pessoal Né? Como a situação Desse De 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 cantador Nosso Né? Então toda a sujeira Que está no cano Ela sai aqui E fica presa aqui Estão vendo aqui Olha Não é pouco não Então O decantador Realmente é pra isso Tá? Pra segurar a sujeira Tá? E a caixa Fica limpa Então Vou fechar aqui novamente É coisa rápida Já saiu a sujeira grossa Tá bom? Então uma vez por semana Tá? Eu tiro toda essa água aqui Desprezo Faço TPA Não faço TPA Dentro da caixa não Eu faço TPA Aqui Desprezando a água De um decantador Tá certo? Então aí eu fecho Isso da caixa Tá certo? E venho aqui Desprezo essa água Aí eu uso ela Pra molhar as plantas Né? Isso aqui é muito bom Para as plantas Né? O outro aqui Ó A mesma coisa também Abrir o outro Olha vocês aqui Está bem sujo Tá certo? E aqui pessoal É o seguinte É Esse sistema Ele realmente Ele funciona muito bem No processo aí De De barreiras Né? Nós temos que Montar barreiras Para Por causa da amônia Tá? Não pode já A caixa tem que ficar limpa Decantar A sujeira tem que ficar No decantador Você tem que lembrar Isso no seu sistema Então Nesse sistema aqui Eu tenho apenas Uma barreira Que é essa barreira Que você está vendo aqui Né? Pra segurar a sujeira aqui Né? A sujeira A água cai pra cá E cai mais limpa Então periodicamente Eu abro aqui E toda a sujeira Fica no decantador Tá certo? Mas No outro sistema Que eu tenho Eu tenho várias barreiras Né? E vou mostrar pra vocês Só um minutinho Ok pessoal Retornamos aqui No novo sistema Tá? Que eu te apresento Pra vocês aí Ó O mesmo processo Tá? A água aqui Vou mostrar pra vocês Aqui também Limpinha Tá vendo? Como é que está aí O sistema Direitinho Lá está o Nosso filtro Né? Aqui os peixes Estão um pouco menores Então aqui eu uso Tá? O suspiro Mas Percebe lá Que é pequenininha A coisa Tá? E a parte de cima Aberta E aí também Fica limpinho Tá vendo aí? Porque a circulação É muito boa Então aqui pessoal Também eu criei barreiras Tá? Pra Pra segurar É A amônia A sujeira da água Tá? Então vamos aqui Nesse sistema Pra primeira barreira Que nós temos aqui Então a água Ela vem aqui de baixo Tá bom? Essa aqui ó É a primeira barreira Tá bom? Que aí tem nesse sistema Aqui Aí depois ela desce Aqui novamente E eu tenho aqui Olha aqui Do lado A segunda barreira A segunda barreira Ela pega lá de baixo Ela sobe aqui em cima E ainda aqui Então a sujeira Mais grossa Fica aqui A que passa Segura aqui também Tá bom? Mesmo assim Aqui ainda Ela circula aqui E a água Vai limpando E vai ficando E vai ficando na parte Debaixo do decantador São barreiras Ela chega aqui em cima Praticamente limpa Tô vendo aqui E aqui ela passa Pro decantador E aqui ela vai descer Então essa água desce Aqui embaixo E aqui eu tenho E aqui eu tenho Uma outra barreira Tá certo? Pra poder Segurar a sujeira Então aqui também É decantador Então periodicamente Eu venho aqui Abro o registro Tá? Os dois registros E faço aqui Abro aqui E a sujeira grossa Daqui Ela desce tudinho Mesma coisa ali Eu venho Ela desce tudinho Então nesse sistema Eu tenho Uma barreira Tá certo? Duas barreiras Pra segurar a amônia E tenho aqui A água cai ali novamente E tenho a terceira barreira Até ela cair E ir então Pra minha caixa Então são três barreiras Importantes E essenciais Então aí É o mesmo processo Aí periodicamente Eu venho aqui Rapidinho Abro Abro os registros Tá? Limpo todos os canos Em coisa de Três, cinco minutos Faço isso rapidinho É só abrir E sair o grosso Fechar Né? Mesmo assim Eu faço em todo ele Com isso Olha vocês aí O resultado Tá certo? O resultado é muito bom Olha que bonito Né? Vocês veem aí Que esses meus vídeos Eu estou fazendo aí Já há muito tempo Fazendo vídeo Sobre meus peixes Tá certo? Então eu estou mostrando aí Algumas técnicas Que eu uso Pra vocês também Querendo aí copiar Pode ficar à vontade Pessoal Tá? Cada um tem seu sistema Olha que coisa bonita aí Tá vendo? Circulação aí Dez Olha o sistema Tudo funcionando Peixes tranquilo Resistindo bem O frio Né? E essas três barreiras Que eu estou mostrando Pra vocês aí Tá? As três barreiras aí São muito importantes No outro sistema Tem um só Aqui eu tenho Três barreiras Né? Então aqui Eu abro os registros Limpo todos os canos Aí Checa de duas a três vezes Por semana Tá? E quando tem necessidade Que eu vejo Que está precisando Aí eu venho aqui E faço a mesma coisa Que também desprezo Essa água Que está aqui Tá certo? Na caixa eu não mexo Desprezo a água Do decantador Tá certo? Fecho aqui o registro Tá bom? E quando eu abro É... Fecho o registro Que eu abro pra sair Então quando essa água Aqui desce Né? Ela me limpa Todo esse encanamento Aqui ó Toda a sujeira Vai embora Então a sujeira aqui Praticamente Quando chega no decantador Ela suja muito pouco Né? A sujeira aqui Não suja A maioria dela Fica nos canos E isso pessoal É... Faz o sistema Ser prático Que a ideia É que o piscicultor Não tenha muito trabalho Com limpeza, né? Tem que montar Desmontar Lavar a manta acrílica Né? Fazer uma coisa ou outra E como eu falei pra vocês Aí pessoal O colchão, né? O colchão aí Ele é... A espuma do colchão Ele é excelente Tá? Você pode colocar Num decantador Com a espuma do colchão Que o bicho É muito bom mesmo Né? Pra criar água Né? Outro sistema meu lá Que eu fiz lá A espuma do colchão Tá ficando clarinho A água também E é isso aí Tá? Então as minhas barreiras Aqui pra amônia Tá? Então a sujeira Fica no cano Tá? Do cano Eu faço toda a limpeza aí Cada dois, três dias Tá? E o negócio Fica limpo O que não pode ficar sujo É a sua caixa Fora A sujeira Pode ficar à vontade Um grande abraço A vocês aí Até o próximo vídeo E estamos aqui Para compartilhar Informações Tchau, tchau Tchau